Natal é uma época mágica, e para mergulhar de vez no clima natalino, hoje te mostraremos 10 cidades que abraçam o espírito do Natal e transportam os turistas para dentro de um verdadeiro conto de fadas de fazer inveja ao Papai Noel. Ficou curioso para saber quais são essas cidades? Então já deixa o seu like e embarque comigo nessa aventura de Natal. Nova York, durante o Natal, se transforma em um espetáculo de luzes e magia, proporcionando uma experiência única e inesquecível. A Big Apple ganha um clima bem natalino nessa época do ano, e visitar seu famoso Central Park todo salpicado de neve é uma experiência incrível. Nova York brilha durante o Natal, com o icônico Rockefeller Center e sua famosa Árvore de Natal, vitrines deslumbrantes na 5ª Avenida e a pista de patinação em Bryant Park. A cidade que nunca dorme se transforma em um espetáculo de luzes e festividades, atraindo visitantes de todo o mundo. Apesar de não ser tão badalada quanto Nova York no Natal, Quebec, no Canadá, é outra cidade que transporta turistas e moradores para dentro do espírito natalino. A cidade, que foi colonizada por franceses, apresenta um certo charme europeu e mercados de Natal que se igualam aos do Velho Continente. As iluminações são outro espetáculo à parte, o Quartier Petit Champlain. Com sua arquitetura histórica, cria uma atmosfera acolhedora. A cidade se torna um refúgio encantado durante as festividades de Natal. A música corre pelas veias de Salzburgo, berço do genial Mozart. Suas partituras épicas dão lugar a cânticos natalinos que ecoam por toda a cidade. O mercado de Natal na Catedral encanta com sua decoração e concertos festivos. A cidade, envolta pelas montanhas, oferece uma experiência natalina única, celebrando as tradições austríacas. Perto da cidade fica o lago Wolfgang, que também entra no clima natalino, e vale muito a pena dar uma passadinha por lá, para se encantar com suas belas paisagens. Com presépios espalhados por toda a cidade, Cracóvia, na Polônia, mergulha no clima do Natal e entrega uma atmosfera muito acolhedora nessa época do ano. O mercado de Natal na praça principal da cidade é o coração festivo de Cracóvia. As luzes cintilantes, as apresentações tradicionais e a atmosfera acolhedora no castelo de Wawel fazem da cidade um destino encantador durante a temporada natalina. O Natal em Budapeste também tem um clima especial. A cidade fica toda enfeitada e recebe os turistas com seu tradicional doce natalino, o Kurtoskallax. Na Praça Vorosmart está montado o maior mercado de Natal de Budapeste, que fica todo iluminado e entrega uma atmosfera incrível para seus visitantes. A Basílica de Santo Estevão se torna o centro de celebrações, com uma pista de patinação no gelo e uma atmosfera festiva. Uma cidade medieval que entra de cabeça no clima natalino é a cidade de Estrasburgo, na França. A atmosfera mágica da Place Kleber, decorada com esmero, encanta os visitantes. A cidade se transforma em um conto de fadas, celebrando as tradições natalinas francesas. Estrasburgo fica tão bonita e decorada nessa época do ano, que ficou conhecida como a capital francesa do Natal. Se você quiser entrar em um clima bem natalino em terras brasileiras, tem que conhecer o Natal de Gramado. Com seu tradicional Natal Luz, Gramado oferece inúmeros shows temáticos e desfiles espetaculares. Além, é claro, da cidade ficar toda enfeitada nessa época. A combinação de influências europeias e a hospitalidade brasileira tornam Gramado um destino festivo único. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Natal de Gramado, confere o guia completo que fizemos sobre o Natal Luz de Gramado. Deixaremos no card e no comentário fixado. Confere lá depois. Estocolmo, a capital sueca, oferece um Natal repleto de encanto nórdico, combinando tradições locais com uma atmosfera festiva única. Em Estocolmo, a magia natalina envolve a cidade velha. O mercado de Natal em Gamla Stan é uma experiência única, e a patinação no gelo em Kung Stradgården proporciona diversão para todos. A cidade se ilumina com decorações encantadoras, criando uma atmosfera calorosa e festiva tomam conta da cidade. Uma ótima maneira de conhecer as tradições do país é com um free tour natalino por Estocolmo. O mercado de Natal de Nuremberg é um dos mais tradicionais de toda a Europa e existe desde o século XVI e transporta os visitantes por um passeio natalino em meio às suas ruas medievais. A cidade se ilumina com decorações tradicionais, destacando a sua arquitetura histórica. As luzes cintilantes, guirlandas e decorações de Natal criam uma atmosfera calorosa e festiva em toda a cidade. O Natal em Nuremberg é uma experiência autenticamente alemã, onde tradições seculares, mercados encantadores e uma atmosfera acolhedora convergem para criar um ambiente festivo inesquecível. Antes de te mostrar o primeiro lugar, temos que fazer algumas menções honrosas de cidades que não entraram nessa lista. Londres, a capital inglesa, é uma cidade que entra no clima de Natal. Uma peculiaridade interessante e que deixa a experiência natalina mais legal por lá é o fato da cidade ficar bem vazia nos dias 24 e 25, o que dá aos visitantes a oportunidade de ver as luzes de Natal praticamente sozinhos. Curitiba mergulha de cabeça no clima de Natal. Suas principais vias são todas decoradas com enfeites criativos e muitas luzes. A grande atração da capital paranaense fica por conta do tradicional coro de crianças que acontece no prédio histórico de Curitiba, o Palácio Avenida. Se você quiser um Natal literalmente encantado, pode levar sua família para a Disney nessa época do ano. Se os parques da Disney já são mágicos o ano inteiro, no Natal ficam ainda mais. Mas leve em conta que a festa não acontece no dia de Natal, mas em dias selecionados. Em Orlando, por exemplo, os festejos acontecem entre os dias 9 de novembro até 22 de dezembro. Confira o calendário certinho antes de ir. Agora sim, vamos ao primeiro lugar da lista. É óbvio que a própria cidade do Papai Noel não poderia ficar de fora dessa lista. Na Lapônia, o espírito natalino ganha vida. Como a terra natal do Papai Noel, a região oferece aldeias encantadas, passeios de trenó puxado por renas e a chance de conhecer o próprio Noel. As luzes cintilantes e a atmosfera acolhedora tornam a Lapônia um destino mágico durante o Natal. O acesso à Vila do Papai Noel é gratuito, mas vale a pena comprar o ingresso para conhecer o Museu do Papai Noel ou o Santa Park, um mega parque natalino com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos, imperdível para as crianças e também para os pais. O Natal é uma época mágica, não é mesmo? Ainda mais visitando uma dessas cidades incríveis, que mergulham de cabeça no espírito natalino. E para você, qual dessas cidades te deixou mais encantado com suas luzes de Natal? Coloque aqui nos comentários. Adoramos receber a sua opinião. Te convido também a se inscrever em nosso canal. Toda semana te levamos para fazer uma viagem virtual para os lugares mais bonitos do mundo. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui. E continue viajando com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho